Bem famílias, vamos para a primeira cobrança Eu vou fazer isso aqui com vocês A gente vai assistir aqui as cobranças E o vlog final eu vou colocar amanhã Vamos ver as cobranças aí Primeiro ele sabe um pouquinho na cobrança Vamos ver como é que ele vai sobressair Vamos ver se vai cair nas cartas dele É isso, vai sair energia positiva É isso, não era para a gente estar passando por isso Mas é isso, infelizmente é dessa forma Futebol Vamos lá O primeiro pênalti é fundamental e principal O governador acertado O melhor de tudo foi acertado Chega aí Olha lá Agora a cobrança eu tenho um jogo É um joguinho 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 Aplausos Aplausos Bora lá 1 para ter 2 1 para ter 2 1 para ter 2 Bota lá Bota lá Bota lá Bota lá Bota lá Bota lá Um pouco O goleiro acertou o lado, o meu goleiro acertou o lado, mas o tempo foi desvajado. O que importa foi isso mesmo, o goleiro acertou o lado. O goleiro da gente tá bem, tá acertando todos os lados, só falta pegar. Vamos fazer agora, vamos fazer agora. Vamos lá. Isso aqui, vem só. Vamos lá, fita, fita. Rapaz, avisando a gente aqui, a gente vindo goleiro do São Paulo. Vamos lá. Vamos lá, quem vai pegar. Não vai botar jeito do coração da irmã. Não posso não, meu irmão. Vamos lá. Amiga 2 de Santa Cruz. Vai cobrar os pés na pele. E o nosso goleiro vai pegar esse pé. Esqueiro do campo. Vai pegar, Flávio. Vai pegar, Flávio. Vai pegar, Flávio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar, Flávio. Ele acertou. Vamos lá. Eu também. Eu também. Ele é rei. Calma, calma. Calma, tem o Daivinho que está sobrado. Abra no direito. Abra no direito. Vamos torcer agora. Então faça esse gol, só isso. Ele pode fazer nada, só isso aqui. Ele fazendo para mim já o melhor do ano. Ele tem que fazer esse verão. A mancha bem batida. A mancha bem batida. A mancha bem batida. Júpiter forte. O nome do goleiro. A mancha bem batida. Parabéns. Vamos, vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. O ponto não, o nosso coronavírus está acertando o local que eles vão atrever Mas é isso Se fizer, acaba agora Vamos lá, Barleta Irmão, Barleta agora, vamos Se fizer, acaba Se fizer, acaba Se fizer, vai para cá A CIDADE NO BRANCHIRO A família do reino vai ter meu cabelo A maia do golfei, que vai ser empolgador Quero ver você cantar esse reino, meu Deus Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá E você vai se agarrar, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Não peste o saco disso Nós agimos, como já foi Deus é justo, papaiául de novo Cai, para cair, mas de dez Para, 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 para O seu papaião é o seu É o papai do Brasil Quero saber como é que... 1ª divisão Pai só o ao, pai só o ao Será que tem que briga? Pode, pode, pode treinar um cadeado Acabou, acabou Todo, 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 todo Sai do que vem, barão, barão Vamos melhorar o remédio. Vamos melhorar o remédio nesse momento Música Nade, namisa responde, o mundo do mundo, o mundo do meu Nade, namisa responde, o mundo do mundo do meu Parabéns!